Eleita a moto mais bonita do mundo em 2024, a Ducati Diavel V4 está disponível no mercado brasileiro. E nesse vídeo você vai conhecer de perto essa belíssima, legítima italiana, que faz de 0 a 100 em menos de 3 segundos. Se você é novo por aqui, eu sou Amanda Pagliari e esse é o canal de moto mais charmoso do Brasil e que também traz as melhores motocicletas em nosso mercado. Então convido a fazer parte do canal Motoplay clicando aqui embaixo no botão inscrever-se e do lado no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo, tá bom? Tem vídeo aqui toda semana. E hoje você vai conhecer melhor a Ducati Diavel V4, saber todas as características técnicas, principalmente o que mudou em relação à versão anterior, desempenho na cidade e estrada, para consumo, valor do seguro dela e, claro, a minha opinião sincera com os pontos positivos e negativos. O nome Diável tem inspiração na palavra diabo no dialeto falado na Bolonha, local onde nasceu a marca italiana. E a quarta geração da Diável chega muito mais tecnológica, bonita, mais leve e também mais potente. O motor passou de dois cilindros para quatro cilindros, principalmente para se adequar às novas regras de emissão de poluentes da Europa e, claro, do Brasil também. Ela pode ser considerada uma dragster, que são aquelas motos feitas para arrancada, mas a Ducati caracteriza ela como uma muscle cruiser, ou seja, uma cruiser musculosa, digamos assim, né? E essa pegada musculosa ficou muito mais evidente agora nessa versão V4, que na minha opinião ficou lindíssima. E ela ganhou aí como a moto mais bonita agora em 2024. Você concorda comigo? Concorda, discorda, escreve aqui nos comentários que eu quero saber se você acha essa moto linda. A frente ficou muito mais robusta, essas entradas de ar aqui dão mais robustez para a motocicleta, inclusive na versão anterior, os piscas eram embutidos na carenagem. Agora não, eles estão aqui na parte de cima, muito bonitos na minha opinião. E se você cair, menos chance de estragar, né? Comparado com a versão anterior que estava aqui na carenagem. Todas as luzes dela são em LED, assim como a versão anterior, né? Full LED. Inclusive, ó, conjunto óptico mudou. Um pouco eles chamam de duplo C, né? Que é um C de cada lado. Ele não é completamente circular ou oval, né? Muito bonito. Na minha opinião, esse conjunto óptico, a gente pode ver as setas que deslizam, né? Mas o que mais chama atenção em relação às luzes dela está aqui na traseira. Na versão anterior, nós tínhamos dois filetes de luz, agora é como se fosse uma colmeia, muito mais evidente. E essa luz aqui funciona tanto como lanterna, né? Como também, ó, luz de freio. E os piscas, eles ficam aqui, né? Acoplados na parte de baixo, com esse paralama aqui anti-spray. E é muito bonito, na minha opinião. Realmente, os italianos sabem fazer o dever de casa, né? Sabem trabalhar o design como ninguém. E a gente pode ver a resposta disso, né? Olha esse escapamento, que lindo! Realmente, você vê aqui as quatro saídas, já que ela é quatro cilindros. Realmente, muito bonito, ornado. O escapamento faz parte da motocicleta, é uma obra de arte. E o legal é que ela faz o contrapeso, já que ela é monobraço, então o peso fica aqui do escapamento para esse lado. Compensando com o lado aqui da balança, em alumínio do outro lado, dá mais equilíbrio para a motocicleta. Outra mudança que tivemos foram nas rodas. Agora, com cinco raios, rodas de liga leve, com esse acabamento aqui usinado. Inclusive, é bem similar, né? Quase igual que era na X Diável. Agora, a gente já vê essa versão, apenas temos uma versão para a Diável. Na 1260, tínhamos duas versões. Então, aqui, versão única, já com essas rodas muito bonitas, de cinco raios maravilhosos, que chamam a atenção, dão mais robustez, mas sim, fica aquela coisa muito exagerada. E detalhe, gente, para esse pneuzão aqui, tá? Elas são aro 17, ambas as rodas, mas aqui atrás, ela utiliza uma medida de 240 a 45. Muito mais larga que muito carro por aí, né? Então, realmente, tem essa pegada dragster, principalmente aqui a roda de trás. E ainda falando em mudanças e também em design, olha só a pedaleira do Garupa, como está comprada aqui, coisa mais bonita. Funcional, né? Porque realmente serve para você apoiar os pés aqui com segurança, mas quando você não estiver levando ninguém, você recolhe aqui, muito bacana. Outra mudança que tivemos foi aqui, na posição do pedal de trocar de marchas, antigamente passava por baixo, agora eles redesenharam para passar por cima. Ou seja, quase impossível de você raspar nas curvas. Para essa geração, a Diável perdeu as treliças, né? O chassi em treliça tão tradicional na Ducati. Pode ser aí que os puristas sintam falta, mas na minha opinião, a Ducati vem acertando, ela vem tirando a treliça das suas motocicletas, substituindo por chassi aí mais leve, mais moderno, inclusive com o motor fazendo parte da estrutura do chassi. Só para você ter uma ideia, em relação à versão anterior, só o chassi perdeu cerca de 4 quilos. Aliás, ao todo, foram 13 quilos a menos em relação a 1.260. Então, realmente um peso significativo. Ah, inclusive, o motor perdeu cerca de 5 quilos. Então, o motor aumentou, né? Agora 4 cilindros, mas de maneira geral, perdeu aí 5 quilos em relação ao motor de 2 cilindros anterior. E hoje nós temos aqui, ó, uma moto com 223 quilos de peso seco. Ou seja, sem considerar os líquidos, tá? E o seu tanque de combustível, que tem capacidade para 20 litros de gasolina premium. Aliás, outra mudança, a versão anterior tinha 17 litros de capacidade, e aqui ela ganhou autonomia. O assento também mudou, ele foi redesenhado. Então, nós temos aqui um assento mais ergonômico, mais amplo, tanto para piloto do que para garupa. Um encosto de lombar aqui para o piloto, bordado, escrito aqui Diável V4, muito bonito. Com uma espuma confortável, de certa forma. Até para o conforto, né? O principal aqui dessa motocicleta. Aqui nós temos a versão do garupa com monoposto, uma coisa importante que já sai de fábrica assim. Olha que legal, você não precisa pagar nada mais por isso. Eu vou mostrar para vocês como que faz para você conseguir tirar essa capinha aqui e conseguir levar a garupa. E aqui, é só você usar essa chave que fica debaixo do assento e soltar os dois parafusos. Parafusa essas duas partes e pronto, você vai ter aí o seu assento de garupa muito bacana. Outra coisa que ninguém sabe é que aqui ela não tem alças laterais. Mas é só puxar aqui que tem essa alça aqui. Muito legal. Ok, que não é o melhor conforto do mundo para garupa, mas é um quebra galho, você consegue segurar aqui na parte de trás. Tudo muito bem pensado, acoplado, muito bonito. A versão anterior, ela tinha uma tomada 12 volts debaixo do assento. No entanto, eu procurei, procurei aqui embaixo do assento e não achei, tá? Pronto, para colocar é muito fácil. Então, não tem tomada 12 volts. Eu procurei aqui na motocicleta, não achei. Então, foi outra mudança em relação à geração anterior. Mas ainda falando em garupa, não se engane, tá? Se você vai levar garupa com frequência, a minha dica é você adquirir um sissibar, que é um encosto aqui de lombar para o seu garupa, a sua garupa. Não ficar perdida na estrada enquanto você pilota. Mas você acelerou a móvel, a pessoa ficou, né? Então, não faça isso, traga mais conforto aí para a sua garupa, que com certeza ela vai querer viajar mais com você, tá? Agora, eu vou subir nela para vocês verem a altura do assento aqui até o solo. Inclusive, em relação à versão anterior, ganhou um centímetro. Então, totalizando aqui, setenta e nove centímetros do banco aqui do assento até o solo. Então, tem um set de altura sobre a moto. Para mim, aliás, acho que se encaixa aí com a maioria dos brasileiros, tá? Olha só, posição de pilotagem com a pedaleira aqui centralizada. Então, você consegue ter aí uma posição de pilotagem muito mais confortável. Inclusive, houve mudança aqui em relação ao guidão, tá? Ele está vinte milímetros, dois centímetros mais projetado que para o piloto e também mais alto. Na prática, você fica com uma postura ereta, tá? Você não fica com uma postura esportiva, nem deitado na moto. Então, você fica com uma posição assim, normal, né? Então, realmente, em longas viagens, isso não te cansa. Porém, quanto mais acelerar, mais o vento vai vir no seu peito. E aí, pode acabar atrapalhando um pouquinho. Então, é isso. De maneira geral, posição de pilotagem aqui, muito confortável. Vamos falar da suspensão, que houve mudança sim, tá? Na suspensão dianteira, não só a cor da bengala mudou, tá? Continua uma bengala Hollins, porém agora muito mais robusta. Era invertida na geração anterior, continua invertida. Só que agora nós temos uma bengala de 50 milímetros, né? De diâmetro, muito mais parruda. O curso não mudou, mantém 120 milímetros, com ajuste total de compressão, retorno e pré-carga de maneira manual, aqui em cima, ó, nas bengalas com uso de ferramenta. Na traseira, tivemos mudança também. Continua a mola única, com 145 milímetros de curso. Ou seja, 15 milímetros a mais do que a geração anterior. Embora ela tenha aqui, ó, a rabeta curtinha, quando a gente faz análise do entre-eixo, a gente vê que tem 1,59. Então, aí, pouco menos de 1,60 de entre-eixos. Ou seja, você na estrada vai ter uma moto aí, equilibrada, estável. Em relação aos freios, tivemos o upgrade pra melhor. Agora, ela vem com o Brembo Stilema, o que é de melhor no mercado em relação à frenagem. E na dianteira, ela continua com freio duplo, igual à versão anterior, discos flutuantes, tá? Mas agora, vem com as pinças Brembo Stilema, de ancoragem radial, com 4 pistões. E o disco também aumentou, né? 330 milímetros de diâmetro. E nós temos todo o conjunto Brembo, viu? Manete, burrinho, tudo da melhor qualidade. Inclusive, ela vem com mangueira de Aero Keep, que é uma malha de aço que evita, né? Ou que, pelo menos, diminui a capacidade da mangueira dilatar. Então, o que acontece? Isso é muito usado em motos esportivas, de corrida. Quando você usa de maneira bem esportiva o freio, o fluido esquenta. E se for uma mangueira de borracha, pode, há possibilidade de ela dilatar, tá bom? Tem essa tendência. Com essa malha de aço, isso não ocorre. Ou seja, você tem uma melhor eficiência de frenagem, já que o fluido não vai dilatar e você vai perder eficiência aí do fluido, tá? Na traseira também, Brembo Stilema. Então, nós temos aí disco único, com 265 milímetros de diâmetro e pinça com dois pistões. E eletrônica embarcada também nos freios. Então, nós temos ABS de curva, tanto na traseira quanto na dianteira. Então, se você frear na curva, a moto vai te ajudar. E uma das principais mudanças nessa moto é o motor, né? Afinal, ela leva V4 em seu nome, referente ao motor aqui, ó. Que é um quatro cilindros, só que em V. Você consegue ver o desenho do motor. Então, a gente tem um motor aí com característica torcuda. Muito bonito. Aqui o design, né? A capa do motor escrito V4, Gran Turismo. E por que Gran Turismo? Ele é derivado da Panigale V4 e também da Street Fighter V4. A gente tem um motor compacto aí de alto desempenho. Muita gente pode pensar que por ela ter perdido cilindradas, né? Em relação a 1.260, já que esse motor tem 1.158 centímetros cúbicos, foi uma coisa ruim, mas na verdade não, pois ele ganhou potência. Agora, ele tem 168 cavalos de potência máxima a 10.750 giros e 12,8 kgfm de torque a 7.500 giros. Então, na prática, motor mais leve, mais eficiente, aí muito mais potente. Inclusive, gente, queria falar pra vocês que ele tem uma tecnologia que desliga dois cilindros de acordo com a rotação que você está. Na prática, é assim. Você tá na cidade, você não precisa dos quatro cilindros, dessa potência toda aqui, desse animalesco, você não precisa disso. Na cidade, a gente sabe que máximo terceira marcha aí, dependendo aí do trânsito. Então, ele vai reduzir, né? Ele vai, na verdade, desligar, né? Conforme você está numa rotação ali, a eletrônica já considera isso. Desliga os dois cilindros e, na prática, você vai consumir menos combustível, vai esquentar menos, você vai ter mais conforto aí na cidade, tá? E aí, ele faz isso de maneira gradual, né? De repente, você nem sente. E, quando você realmente acelera tudo na estrada que você está aí necessitando de desempenho, aí sim, os quatro cilindros funcionam muito bem. E ela vem com embreagem deslizante e assistida, seis marchas e transmissão final por corrente, não é correia. Assim como a geração anterior, a acelerador eletrônico Ride-by-Wire é muito bom, que tem de bom e de melhor no mercado, essa moto tem. E ela vem, ó, sensor de presença, aqui, essa chave canivete. E essa chave aqui, ela serve, propriamente dita, serve para duas coisas. Para abrir aqui o assento, né? Conforme eu mostrei. E também, para você, ó, abastecer, tá? Já que o sensor de presença não vai abrir o bocal do combustível, tá? Como outras motocicletas que temos no mercado. Mas a coisa boa, você coloca aí na sua mochila, na sua jaqueta, e você consegue ligar a motocicleta. Para ligar, é só apertar o botão aqui. Tem essa apresentação, liga todos os espias, a apresentação de água V4. Muito bonito o painel, tá? Mas para que vocês consigam ver certinho, sem dar reflexo, eu vou colocar aqui, ó, no fundo branco. Só botar aqui, ó, light. E pronto. Olha que legal. Inclusive, você pode mexer até, ó, deixar alto. Então, nós temos um painel super completo aqui. Nós temos contragírio redondo, relógio. Aqui nós temos os mapas. Então, no modo urban, ele está falando que tem esses mapas aqui. Um resuminho para você entender. Aqui a luz, né? Ele está te falando, ó. Aqui eu desliguei. Temperatura no ambiente. Aqui as informações de computador de bordo. Nós temos aqui, ó, o velocímetro, tá? Esse side stand, aqui ele está falando que o cavalete lateral, o pezinho está acionado. O marcador de combustível é pequenininho aqui em cima. Aqui são informações do menu, tá? Então, nós temos esse tablet, né? Essa tela aqui de 5 polegadas. Um painel em TFT colorido com muitas informações. Eu vou passar rapidão aqui, para a gente não se estender muito. Nós temos aqui toda a informação do painel, para você colocar, inclusive, questão de voltas, né? Esse lap aqui, ó. Você pode, está off, mas você pode ativar. Aí você escolhe uma tecla para você ver as suas voltas. Eu não vou tirar aqui para não ficar muito poluído. Tire calibration, calibração dos pneus, você faz rodando, ele te fala. Bluetooth, porque ele tem conectividade aí com o seu celular, o aplicativo da Ducati. Aqui, ó, as setas que você pode desligar ou não. Na verdade, já são o autoconselamento. Você pode deixar manual ou que elas se desligam sozinhas. O DRL aqui, ó, manual ou auto. Você pode ir manual para escolher, ou ele conforme a luminosidade. Eu vou deixar aqui manual. Aqui, informação de combustível, como você quer que visualize, informação do display. Aqui é bacana. Aqui, olha só, você pode escolher o que vai te mostrar. Interessante, né? Então, você pode vir aqui, ó, em total, um, dois, ou seja, qual a ordem que você quer. Deixa eu só subir aqui, ó, peraí. Vixe, eu mexi aqui já, tá vendo? Você pode escolher aqui, conforme a numeração, ó, ele vai te dando, para te mostrar a ordem das informações. Ou seja, gente, muita tecnologia. Voltar aqui. Riding Mode. Aqui é uma coisa interessante. Por quê? Aqui que você começa a brincar com a motocicleta. Então, por exemplo, está no modo Urban. Olha que bonitinho. Power. Mesmo que você não saiba inglês, ele já te mostra aqui, ó, o motor. Quando você clica, você pode, ó, reduzir potência, aumentar potência. E como que essa potência te entrega, né? Te entrega suave ou te entrega, né, mais dinâmico, né? Mais jogada ali. Você pode escolher, tá vendo? Tá no Low. Que é urbano, você não precisa de tudo, né? Aí você, o DCT aqui, né? Controle de tração. Como que você vai escolher? Ou seja, gente, cada modo de pilotagem, além de ter os modos de pilotagem aqui, né? Você pode mexer em tudo. Não é aquele modo de pilotagem que já vem de fábrica, já acertado e você não pode fazer nada. Aqui é o anti-wheeling, né? E aqui você tem o quick shifter, que é bidirecional. Você pode escolher só pra baixo, só pra cima ou deixar aí ou desligar se você quiser, né? Beu bem bacana. Então, você tem aqui quatro modos de pilotagem. Então, você tem o urban, touring, esporte e também o wet, que seria um modo chuva. Então, só pra vocês terem uma ideia aqui no modo esporte, olha só. Tudo full e dinâmico, ou seja, acelerou, a bicha cantou. Controle de tração. Ó, tá performance e hold. Eu posso colocar track, ou seja, ela vai ficar mais agressiva. Então, deixa quieto, não anda na pista mesmo. Não preciso de tanta agressividade no controle de tração. ABS. Esqueci de falar que aqui no centro, indicador de marcha engatada. E o painel tem conectividade com o aplicativo, você consegue ter uma navegação curva a curva muito útil. Aqui no punho esquerdo, nós temos os botões pra você acessar as configurações do menu e tudo mais. Aqui, nós temos o piloto automático. Cruz control, muito útil em viagens. Aqui embaixo, seta pra esquerda e pra direita. Embaixo, buzina. Aqui no botão vermelho, nós temos pisca-alerta. Aqui o botão pra você ligar ou desligar o DRL. E aqui atrás, os botões de farol alto. Mostra aqui no painel. Farol baixo e também lampejador. E aqui do lado direito, nós temos o botão pra cortar a corrente do motor, tá? O botão de ignição. E aqui embaixo, pra você travar a motocicleta. E aqui atrás, ó, eu não mostrei, mas temos esse DPL, que é o controle de largada. Ou seja, quando você aperta ele, olha só, abre aqui, controle de largada. Então, você tem aí vários níveis, um, dois e três. Basicamente, ele vai te dar as instruções. Você vai acelerar tudo e vai arrancar com a moto. Eu não tenho coragem, porque é muito forte, deixa quieto. E pronto, né? Então, a gente tem, basicamente, essas informações aqui no painel. E os manetes, tanto de embreagem quanto de freio, possuem ajuste. Ah, e o cadeadinho aqui de baixo é você travar a moto. Então, eu vou desligar aqui, ó. Desliguei. Eu girei aqui e segurei. Olha só. Travei. Com isso, ó, o guidão está travado. E agora que eu já te mostrei tudo sobre a Diável V4, chegou o momento de rodar com ela pelas ruas de São Paulo também, pegar estrada. Então, vem na minha garufa. Bom, aqui na cidade já percebo... O guidãozão é muito comprido, né? Está no modo twin. Eu vou colocar aqui, ó, no modo urban. Só para a gente ter... Pronto. Só para a gente ter mais economia de combustível. E, ó, para passar aqui e aquilo, né, gente? Corredor... Não, e sabe o que é o pior? É que o retrovisor aqui, ele passa do guidão, ó. Está vendo? Então, você tem que tomar cuidado e levar isso em consideração. Tirando a questão do guidão, que realmente atrapalha, estou muito surpresa com a Diável na cidade, sério. Esse motor, ele é forte, mas ele não é aquele motor assustador, né? Aquela característica seca, que você tem que tomar muito cuidado para soltar a embreagem, que ela é muito arisca. Nossa, a entrega de baixa aqui desse motor está bem interessante, bem legal. Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa, porque as Ducats mais antigas, você tinha aquele estresse, né? De, aí, não posso soltar um pouquinho que a moto vai empinar, a moto vai sair e agora você consegue andar no trânsito com muito mais, é... muito mais tranquilo, muito mais relaxado, sem ter aquele estresse mesmo, né? Ó, eita nóis! Tem que dar cuidado aqui para não levar os retrovisores, né, gente? Fiquei surpresa, uma surpresa grata, devido aqui, ó, ao motor que não esquenta tanto assim, não. Nossa, eu sempre reclamo que os motores da Ducati esquentam muito, trazendo aquele desconforto, mas esse motor aqui, olha, a Ducati evoluiu e não está esquentando tanto assim, não. Deixa eu entrar cá, que eu preciso, Manu... É, ela esterça há pouco, né, gente? Já, já vou pegar a estrada para vocês verem, mas assim, eita, suspensão... É, suspensão um pouquinho seca, mais para esportiva, né? Mas você pode regular. É um canhãozão, mas rodando, ó. Nossa, muito leve, muito fácil de levar mesmo. É na estrada que você percebe a vocação dessa máquina, acelerando aí, total. Cara, sobra marcha para ela. Impressionante como tem fôlego. Se eu quiser acelerar, ela vai entregar mais. Claro que o pneu traseiro acaba atrapalhando um pouco para fazer curva, mas mesmo assim, a ciclística dela está muito acertada para você fazer curvas com ela. Mas não se engane, né? Não é uma panigale que tem uma ciclística super esportiva. Ó, você pode fazer as mudanças no painel rodando, então eu vou segurar aqui e vou escolher o modo esporte. Ó, tem que parar de acelerar. Bora! Eita nóis! Já, já eu vou andar na garupa para vocês verem. É, é ruim para a garupa, viu? Já aviso. Ai, Amanda, mas essa é uma dragster, não tem proposta de levar a garupa. Então, compre um sissibar. Compre um sissibar, conforme eu falei, senão você vai se lascar. Bom, gente, em resumo, aqui na estrada, uma moto muito legal de levar, uma moto que realmente tem vocação para andar na estrada. Eu achei ela confortável, assento, achar ciclística, suspensão, você pode ajustar, né? Então, aqui na estrada, ela vai, vai muito, muito bem. Eu adorei, gente, na estrada é melhor. E para esse vídeo não ficar muito comprido, bora finalizar agora com os pontos positivos e negativos. E antes de finalizar com os pontos positivos e negativos, vou falar do consumo da Diável V4. Eu sei que quem compra uma máquina como essa não está muito preocupado em consumo, mas vou falar que tenho certeza que muita gente quer saber, não é mesmo? Na cidade, comigo ali, medição de painel, ela fez uma média de 16, 18 quilômetros por litro na cidade, tá? Teve uma hora que eu cheguei a fazer até 18, fiquei até surpresa, foi a melhor média que eu consegui, 18 quilômetros por litro na cidade, andando super tranquila, já na estrada, acelerando tudo no modo esporte, realmente colocando para quebrar essa moto, ela fez uma média de 10 quilômetros por litro, tá? Então, tem que ter esse range aí, de 10, 9, 10 quilômetros até 18, de acordo com a sua tocada. Mas, a Ducati, ela promete um motor um pouco mais econômico em relação à geração anterior. Você tem uma Ducati Diável V4? Escreve aqui nos comentários, eu quero saber qual o consumo que você faz com ela. Em relação ao seguro, a gente sabe que ter uma máquina como essa, tem que colocar no seguro, tá? Eu vou fazer a cotação aqui no site da Protection, que é uma corretora 100% digital, e você vai colocar o perfil, aí seu perfil certinho, idade, o CEP onde você mora, se você é homem, mulher, casado ou não, e o valor do seguro vai sair na hora já para o seu perfil, tá? Importante, se você fizer no QR Code, que está aqui na tela ou no link da descrição, vai fazer com desconto. Centenas de seguidores fizeram através da Protec, e se deram, ó, muito bem, chegou agora a sua vez. Pois bem, gente, eu vou fazer a cotação aqui de homem, vou pegar 49 anos, eu vou pegar o CEP de Curitiba, que é onde tem muitos proprietários de Ducati, motos esportivas, tem gente que em São Paulo nem quer comprar, porque sabe que a banda de arte fica de olho. Mas eu vou colocar aqui o CEP de Curitiba, o perfil aqui de muitos seguidores que compram aqui essa máquina, motos esportivas lá do sul, um moto beijo para a galera que me acompanha no sul do país. Pois bem, fiz a cotação aqui no site da Protec, me coloquei os dados, e olha só, o seguro está aqui do lado, e aí, o que você achou, tá? Furto e roubo, é coisa interessante, com guincho 24 horas, é bom ter, mas eu acho que se você for pegar uma Ducati, precisa ter aí um seguro mais completo, já que as peças não são tão baratas assim, tá? Aí você vê, se quer fazer um seguro completo, o valor está aí na tela para você, mas fica ao seu critério. Comprou uma máquina dessa, tem que saber que vai beber, e que o seguro também é um seguro de acordo com a motocicleta, ou seja, caro. Mas o bom que a mandinha tem o cupom de desconto no link da descrição, ou no QR Code que está na tela, você que tem scooter, street, trabalha com a motocicleta, não tem um seguro, faz seguro para você não ficar a ver navios. Infelizmente, não podemos fazer nada em relação à bandidagem, mas podemos nos precaver, então faça seguro, tá bom? E na Protect Me, eu confio muito fácil, clicou, cotou, fechou. Agora, bora falar os pontos positivos dessa máquina, que são muitos, gente. Eu anotei aqui, é muita coisa boa para falar. Primeiro, sensor de presença, muito prático. Eu tenho uma scooter com essa tecnologia, então eu sei o quanto é legal, tá? Segundo, é design, gente. Essa moto é bonita, ganhou ali o título de mais bonita, e eu acho que vale muito a pena, se você quer uma moto que chama a atenção, tem presença, todo mundo vai saber que você chegou. Então, ó, vai de diável, que você vai ter essa presença, vai ser imponente na sua pilotagem, tá bom? Uma coisa muito bacana, outro ponto positivo é o acabamento. Tudo muito primoroso, é uma moto premium, então a gente vê o acabamento, as pecinhas, o encaixe, tudo realmente, parece que foi até desenhado. Moto a moto, parece que os caras lá desenharam, tudo muito bem encaixado. Então, você quer uma moto premium, super bem acabada, essa aqui pode ser uma boa opção para você. Outro ponto positivo é a eletrônica embarcada. A eletrônica te ajuda muito, você pode desligar. Então, isso é uma coisa muito boa, alguns quesitos aqui você pode ajustar. Então, ponto positivo para a eletrônica, que ajuda muito, mas ela não é intrusiva não, tá? O ABS ali, os controles, você não sente muito. Ela só atua quando você está no limite, ou seja, ela te salva. Outra coisa que te salva são os freios. Meu Deus, gente, essa moto freia muito, sério. Se alicatar, vai dar um RL, porque, meu Deus do céu, muito poder de frenagem, então é uma coisa muito boa, porque a pessoa fala assim, nossa, eu tenho essa máquina aqui com 168 cavalos, e aí, será que o freio vai segurar? Vai segurar, pode confiar. Outro ponto positivo é o painel, não só porque traz muitas informações, super completo, fácil aí, de você manusear, bonito, bem legível as informações, isso é um ponto positivo, né? Aí tem o plus, que é aí a conectividade. Eu adoro conectividade, principalmente quando tem um sistema de navegação, então, ponto positivo pra isso. Outra coisa muito boa é o motor. Esse V4 aqui, gente, ele é empolgante sim, tá? Talvez eu senti um pouquinho menos explosão de saída do que a antecessora, né? A geração anterior, mas não deixa nada a dever não, tá? Pode ser que não tenha aquele punch de saída quando você acelera, mas você realmente sente aí os 12 quilos de torque, então é uma moto muito empolgante, muito divertida. Eu gostei muito desse motor, que ele não esquenta tanto em relação à outra, né? A outra, a 1260, então, pra mim, ó, perfeito, muito boa, gostei bastante, motor divertido. O ronco, ok, não é aquela coisa toda, né? Não é um motor de quatro cilindros em linha, mas, enfim, acho que o visual compensa o ronco. E aí? Você concorda comigo? Concorda ou discorda? Escreve aqui embaixo. Ah, e um adendo em relação ao motor, adicionando outro ponto positivo, é que ele traz essa tecnologia de desligar dois cilindros aí, é uma coisa muito boa, economia de combustível, esquentamento e tudo mais, então, ponto positivo. Outra coisa boa é a suspensão, tanto dianteira quanto traseira. Eu acho que houve uma evolução em relação à suspensão traseira, tanto é que eu fui ver meu vídeo, eu tinha falado que eu não tinha gostado um pouco da suspensão traseira, já melhorou o curso, eu acho que já foi suficiente aqui pra eles arrumarem. Suspensão dianteira, não sei nem falar, né? Full ajustável, ponto positivo. Outro ponto positivo é o assento, tá? Eu vou englobar aqui o assento em monoposto, achei o assento confortável, bonito e traz esse monoposto aqui de série, tem outras montadoras aí que cobram pra você como um acessório, eu acho que já vem de série, ponto positivo. Outra coisa boa é a gama de acessórios que você pode personalizar aí a sua diável, acho uma coisa boa, tá? É claro, não sei se são os mais baratos do mundo, mas você que tem uma Ducati não tá pensando nisso, com certeza. Outra coisa boa é que agora tem mais capacidade, mais range aí, mais autonomia o tanque, tem 20 litros, né? Melhorou em relação à geração anterior, achei uma coisa muito boa. Outra coisa legal também, gente, é que o intervalo de manutenções aqui aumentou. Eu tenho aqui, ó, intervalo recorde de verificação de ajuste das válvulas aos 60 mil quilômetros, uma coisa boa, né? Quanto mais fugir da oficina, melhor, mais tempo você rodando aí, com certeza, e economia no seu bolso. E tem a troca de óleo programada a cada 15 mil quilômetros ou dois anos. Você teria coragem de trocar a cada 15 mil quilômetros? Olha, eu não trocaria, mas pelo menos você tem essa cobertura aí da garantia, tá bom? Acho que trocar pelo menos na metade já tá bom, né? Se bem que tem, quem tem uma de AVV4 fica rodando todo momento, né? Mas enfim, é isso. Você tem mais pontos positivos? Escreve aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Agora, bora aqui, gente, de pontos negativos, não é mesmo? afinal, uma máquina como essa tem os prós, né? Que são maioria, mas também tem os contos. E o primeiro ponto negativo é que eu achei que ela esterça pouco. Ai, Amanda, frescura, ok, gente, não tinha muito o que falar, tinha que falar isso. Mas assim, é outra coisa que eu acho que poderia ter, né, gente? Tem tanta tecnologia. Cadê a tomada, né? Eu sou a rainha das tomadas, principalmente porque eu uso aí os GPS. Ok, que tem ali o curva a curva no painel, mas poderia ter aí pra você recarregar o seu celular. Então, me desculpe, se tem tomada em algum lugar aqui, eu não achei, tá? Não achei aqui, não consegui confirmar com a montadora a tempo, mas a versão anterior tinha debaixo do assento, a versão não tem tão ponto negativo que não tem tomada na Diabo. Outro ponto negativo é o pós-venda. Não, não estou falando do atendimento do pessoal da Ducati, que é maravilhoso. Estou falando de algumas coisas. Primeiro, concessionária. Então, você não tem concessionária em todas as cidades, em todas as capitais do Brasil. Acaba prejudicando um pouco quem quer comprar uma Ducati pra fazer as manutenções. E falando em manutenções, você, né, vai pagar um pouquinho mais caro porque ela é prima. Então, não basta você juntar todo o dinheirinho do seu cofrinho pra comprar uma V4. não. Você precisa também juntar dinheirinho pras manutenções, tá? Peças e mão de obra. Afinal, é uma motocicleta premium. Outro ponto negativo que eu posso anotar aqui é que tá bem escrito aqui, ó. Gasolina recomendada sem chumbo premium. E aí fala aqui a marca ou similar. A minha sugestão é que você siga sempre o manual do fabricante. Afinal, se der algum problema, a culpa não vai ficar pra você. E a gente sabe que o valor da gasolina no Brasil, infelizmente, é caro. Então, isso acaba sendo um ponto negativo. Vai que você coloca gasolina ruim, dá um problema e fala que a culpa foi sua, né? Então, acaba sendo um risco. E outra, claro, é o preço, né? Mas acho que o preço é condizente. Eu vou colocar o preço aqui com um ponto negativo só porque dor de cotovelo mesmo que eu não tenho dinheiro pra comprar, né? Então, nós simples mortais não conseguimos levar essa máquina pra casa, tá? Mas, as pessoas que dizem que o preço está justo. Você concorda com o preço? Discorda? Escreve aqui nos comentários e bora falar o preço. e ela está disponível em duas cores, tem essa vermelha maravilhosa e a versão preta que eu testei com preço público sugerido a partir de R$ 139.990 mais frete. E aí, o que você achou dessa máquina? Teria uma? Escreve aqui nos comentários se eu quero saber a sua opinião. Lembrando, tem vídeo testando a versão anterior, a R$ 1.260. Eu vou deixar o link aqui no card e aqui em cima pra você assistir depois, tá? Deixa o like, já compartilha esse vídeo com os seus amigos. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. Bora bater a marca de um milhão de apaixonados por motos. Conto com a sua ajuda. Já manda pra aquele seu amigo que ama Ducati e motos aí bonitas de alta qualidade. E aí, gostou dessa italiana? Deixa o like e comenta aqui embaixo se eu deixei um vídeo muito legal pra você. Até a próxima. Moto beijo. E aí,